A mais uma transmissão, noite de temperatura muito agradável com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Ele tentou o cruzamento, mas não pegou legal e errou. Luiz. Fabrício Bruno, jogou a bola lá para frente. A metida de bola para frente. Foi bem na defesa, foi muito bem. Terrascaeta. Vidal. Luiz. Fabrício Bruno. Luiz. Terrascaeta. Everton Ribeiro. Vidal. Everton Ribeiro. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Meteu um bico nela lá para frente. Fez falta sim. Abriu o jogo pela ponta. E ele consegue afastar a pressão. Luiz. A... O que é 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 a bola? Chutão para frente. Bola enfiada pelo meio da defesa. Será que essa bola vai chegar? Pedro. Opa! Obrigada.